acabam indo para outros caminhos e acabam se encontrando. Tem outra amiga também que está nesse universo das constelações, trabalhou comigo, era de outra área, da área jurídica. Então, assim, como que as coisas se encontram no percurso ali e as pessoas baseadas em uma dor, em uma questão, acabam indo para esse caminho e vibrando sempre, né? Sim, é que eu falo a dor do feminino, né? É o nosso tema, mas as dores do meu feminino, da minha ancestralidade, eu sempre dou exemplo da minha vida, né? Que a gente tem exemplos para dar e vender aqui. Está muito inserida na temática, assim, da minha vida, do meu trabalho, está muito alinhada com a minha missão. Eu até tenho, acho, ainda, o slogan na minha bio é o transformar dor em dom. Porque para mim é exatamente isso, né? Eu até criei um curso que é o método Persephone, transformar dor em dom. É até coragem, realmente, de você olhar para as suas dores, porque foi assim que eu fui levada, tanto para o coach, que foi o primeiro ali que... Eu já tinha ido em círculo de mulheres, eu já conhecia a constelação familiar, tanto é que eu comecei a falar de constelação lá no coach. Já conhecia, já estava introduzida em tudo. Ah, mas você comentou. Sim, sim. O Marcos era eu, você e o Marcos, toda a gente conversando sobre isso. O Marcos também é um querido, um amigo querido. É verdade. E sempre foi uma dor que me levou para alguns processos de autoconhecimento e de formações. Foi onde eu trouxe, lapidei lindos diamantes, lindas pedras brutas que se tornaram preciosidades na minha vida, que foi através da dor. E quais dores, né? Então, são lutos profundos que a gente vive. E muitas mulheres, gente, eu conheço muitas, que a gente tem muito contato com mulheres, elas não têm... Elas não se sentem no direito de viverem as suas dores. Então, elas acham que tem que passar por cima, porque tem muito a fazer, tem muito o que cuidar, tem filho para criar. E aí elas vão passando por cima de dor e mais dor. Então, são dores físicas, como eu coloquei no post, dores emocionais, abusos, aborto, percas gestacionais, abusos mentais, espirituais. Então, assim, é gigantesco. E isso somatiza tudo no nosso corpo. Com profundas dores, ainda maiores, que aí não tem mais jeito. Aí, assim, a gente tem que parar e olhar. E aí vai jogando a vontade de prazer. E aí chega uma hora que o tapete começa a ficar grande. E aí você começa a dizer, o que eu faço? Não cabe mais. Não cabe mais. É tão grande, porque começa a dar gatilhos. Os gatilhos começam a transbordar. Você começa a ficar no excesso de muita coisa. E o que eu percebi nessa minha jornada, cara? Com as pessoas com que eu trabalho. Trabalhei muito com relacionamento. Então, toda a dor que a gente recebe, principalmente na infância, nós transbordamos em buscar esse conhecimento e querer trazer um conforto ou um conhecimento no nosso trabalho. Por exemplo, eu trabalho como terapeuta, muito focada nessa questão de relacionamento, tanto no profissional, quanto no relacionamento amoroso. Então, eu percebi que lá nessa minha base, eu tive muitos relacionamentos em que eu convivi de tudo. Desde o meu pai e da minha mãe, de vizinhos, de amigos, muito convivados. Então, eu sublimei. O que eu fiz? Eu quis transformar essa dor no trabalho que pudesse trazer conhecimento para essas pessoas, para sair dessa dor. Sim. Então, é interessante como o nosso inconsciente, depois, estudando tudo isso, como a gente vai percorrendo o caminho ali para... Por exemplo, tem muitas mães que depois têm filho, o que elas fazem? Elas vão ali querer trabalhar com esse conhecimento dessa maternidade. Então, assim, é transmutar ali alguma questão de dor que ela passou para trabalhar sobre isso. Sim. Fazer um propósito de vida. É, a gente se vê meio que obrigada. Não, agora tem ali um serzinho que depende de mim, né? Então, deixa eu olhar para essas minhas dores. Quando vem a consciência, né, Dani? Porque hoje, graças a Deus, nós temos muita informação ao nosso dispor. Então, quando nós damos um sim, um grande sim, eu dou um sim à mudança, já é desafiador. Muitas e muitas, o que elas fazem? Elas vão jogando para baixo do tapete, vão pulando essa montanha do tapete, e aí, mas é o que eu digo, nunca é tarde para olhar para as suas dores. Nunca é tarde para se curar. Nunca é tarde para se transformar. E por que o feminino é tão desafiador, gente? Tem, não lembro quem que falou, mulheres odeiam mulheres, né? Mulheres odeiam mulheres quando está num grande desequilíbrio. Muito fora do seu lugar, muito fora do seu feminino. E isso é uma grande dor do feminino. A mulher não conseguiu olhar para outra mulher e admirar, e ter empatia, e perceber a vulnerabilidade, e perceber as dores que essa mulher está carregando. E aí, o que a gente percebe? Que meninas odeiam mulheres. Porque a gente ainda não fez esse caminho de transformação em direção à nossa mulher, independente da idade que nós estamos. e a gente está muito... O que que acontece? Estamos muitos, centenas de anos com o feminino desequilibrado. E quando eu digo com o feminino desequilibrado, eu quero dizer tanto homens quanto mulheres. Porque todos nós temos o feminino e o masculino, certo? Dia, noite, e assim. Então, eu sempre posto essa frase, não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. Porque é um processo, se tornar mulher, dizer sim para a sua mulher, é um processo realmente de cura. De grande cura. Então, esse processo de equilibrar o feminino, de tirar a armadura, porque é um inconsciente coletivo. Nós, mulheres, tivemos realmente que usar a armadura, nos proteger, proteger as nossas crias, proteger a nossa família, passamos por guerras. Então, foi muito útil. Teve o feminismo, né? Que é diferente do feminino. As pessoas confundem muito, né? Então, foi necessário todo esse movimento para que a gente chegasse aqui hoje. E tivéssemos essa conversa tão saudável, tão gostosa, e que traz muito, abre, vira muitas chaves, gatilhos. Então, esse, procurar esse equilíbrio do feminino é de extrema importância na jornada da cura. Exatamente. É um recurso, não vem repressos, né? Nós viemos de um fluxo, né? Um fluxo de energia, do que era saudável, do que era ruim. Então, o que acontece? Quando esse fluxo começa a aumentar no que é doentio, nós começamos a perceber que aquilo é doentio, nem tomamos consciência, fica desafiador sair daquele padrão. A gente acaba sendo um ponto diferencial daquele sistema. Então, como é que eu vou sair daquilo? Porque aquilo é seguro. Aconteceu sempre daquela forma. Ali eu se encoliga, né? Ali eu tenho uma tribo. Agora, se eu faço algo diferente, como, por exemplo, um algo desafiador pra mim, sair da ciência inteira, que era algo seguro, era um ambiente seguro, era um ambiente em que eu não precisava me desafiar pra ter recursos financeiros. Eu estava ali naquele ambiente seguro. Mas eu percebia que eu não tinha a flexibilidade de ser do que eu gostaria de ser. Então, era uma briga interna comigo, né? Diante dessa necessidade. Eu respeito quem está dentro desse padrão da sentente e se sinto confortável. Mas eu tinha uma briga muito constante dentro de mim. Mas, peraí, foi nesse desafio que eu saí do trabalho. Falei, nossa, eu comecei a brigar. Falei, meu Deus, estarei vulnerável, né? Porque, como eu saí, nós nos sentimos muito vulneráveis, né? Porque, querido, não... E a vulnerabilidade... Eu estava assistindo no documentário da Brenny Brown, né? Ela fala que é... Ela fala que quem se coloca na arena na vulnerabilidade é ato de coragem, né? Você ali se desafia a evoluir e ter muita coragem. Quando você fica no quadrado, ok, isso está bem para você, tudo bem. Mas... Me vem com a evolução. Me vem com a evolução, né? Me vem com a evolução. Me vem com a evolução. Então, mergulhar no mundo do autoconhecimento, mergulhar no mundo de se conhecer mulher, né? Desse mundo, da esfera do feminino, não do... Desse feminino que exclui o masculino, né? Porque eu quero esse lugar do masculino, mas é onde se coloca de forma igual, né? Esse masculino. Eu tenho o masculino e o feminino. O masculino é a energia de força, o feminino é o olhar para dentro. E a gente está se ligando a olhar para dentro. A gente só olha para o senador externo, né? Sim, e esse lugar de querer o lugar do masculino, né? É onde a armadura vai ficando cada vez mais pesada. E nós vamos nos distanciando realmente do feminino. Exatamente. Ele é muito amoroso. O feminino, ele acolhe. Ele é feminino, ele não tem medo de ser vulnerável. Porque é a nossa missão. É a nossa grande missão do feminino. É entregar-se para a vulnerabilidade. Porque nós somos exemplo. Nós somos o portal do mundo. Esses homens chegam através de nós. Exatamente. E qual... E qual... É a abertura, né? É. E o que eu mostro para esse masculino? Então, muitas mães, eu entendo, mãe de meninos, né? Ou mãe de meninas. E muitas mães, a gente tem muitas e muitas mães solteiras. Solo, né? Mães solo. E que precisam... Necessitam, muitas vezes, usar essa guerreira. Só que a guerreira, ela vai ficando ferida. A guerreira vai ficando cansada. A guerreira vai tendo patologias. A guerreira tem endometriose. A guerreira tem candidíase. A guerreira tem endometriose profunda. São miomas. E aí vai machucando cada vez mais. E se machucando cada vez mais. Até o ponto do corpo ficar tão exausto, tão exausto. Fala, para. Você tem que parar. E é isso que está acontecendo muito hoje. Com as nossas guerreiras. E eu sei, eu sei o quanto é desafiador. E aí, muitas vezes, a gente passa para os nossos, para as nossas filhas, com medo, assim como as nossas antepassadas passaram para a gente. De, olha, você precisa de uma CLT. Você precisa se garantir. É desafiador. Eu dou exemplo, a minha avó, ela sempre foi uma empreendedora. Ela sempre foi costureira. E das melhores da cidade. Ela sempre trabalhou para ela. Só que ela, e mãe solo, de três. Porque ela separou numa época que não podia separar. Foi lá vencer sozinha com seus três filhos, com uma máquina de costura. Só que ela sofreu tanto, que ela falou oposto para mim. Então, sempre que... Quando eu falei que eu ia me divorciar, ela, pelo amor de Deus, não. É tão desafiador ser sozinha. Aí, eu trabalho para mim mesma. Minha filha, arruma um trabalho. Vai prestar um concurso. Porque é tanta dor. E a gente acessa tudo isso. É isso que a gente tem. Outra configuração de concurso. Geralmente, quem faz concurso público são pessoas... Não estou classificando todo mundo. Mas é uma base. Pode perceber. É ter uma segurança maior. Porque essa base de escassez lá atrás, de dor do feminino, foi tão grande que eu preciso me blindar de todas as formas para ter uma profissão que me assegure financeiramente. Então, está tudo baseado em dor. Sim, sim. E a dor da mulher, ela é muito profunda, né? A dor do masculino é muito bem. A dor da sua boca. Minha mãe, de 18 anos de casada, se separou, começou a fazer cursos de estética. Três filhos. Uau. E, ó, na luta. Por isso que o desafio de quando eu me preparei com o trabalho, saindo daquele trabalho, casada com uma filha de quatro anos, veio... Uau, toda a mesma história. Será que vai acontecer alguma coisa? Sabe, aquela situação de insegurança. Segurança, eu preciso trabalhar, eu preciso ter meu dinheiro, como é que vai ser daqui pra frente. Então, assim, gerou um desespero. Porque eu estava na fúnebra, estava vulnerável. Né? Então, assim, diante disso, é... O que eu vou fazer? Foi através dos cursos. Eu comecei a relaxar no masculino. Nesse casamento que eu hoje me encontro. É óbvio, a gente tem que procurar a nossa independência financeira, pra gente se sentir, né? Ali na... Nessa situação mais adulta, né? Numa situação de controle. Ok. Mas... E permitir relaxar é possível. Transitoriamente, no período de transição, né? Sim. E foi isso. E tá tudo bem. Né? A gente vai... É, o grande... O grande sim que a gente dá pra vida... Às vezes, ele... Você se vê... Eu tava assistindo... Eu gosto muito do David e Leonardo, né? As pregações dele são lindas demais. Eu amo. Eu amo. E hoje, cedo, eu gosto muito de acordar com as minhas meditações, minhas orações, e depois eu vou ouvir algo que alimenta a minha alma. E que sempre, cada vez, eu ouço alguém diferente. E hoje eu tava ouvindo ele, ele fala... Todos nós vamos passar pelo deserto. E a gente tem que entender que o deserto não é morada. É passagem. Ele é uma passagem. E a gente, muitas vezes, faz morada no deserto. E onde é pra gente fazer morada, a gente faz passagem. Isso me conectou muito. Ele dá várias passagens da Bíblia, onde era pra levar 15 dias, eles levaram 40 anos pra sair daquele deserto. Porque ergueram estacas, fizeram as suas tendas, né? Achando que aquilo ali nunca ia acabar. Aquele deserto nunca ia acabar. E muitas vezes, isso acontece aqui, como você falou aqui. A gente tá no meio do deserto. Tá no meio daquele... De tudo que tá acontecendo. Principalmente nós, mulheres. Que a gente é mais desafiador pra arrumar trabalho. É mais desafiador ser mãe solo, cuidar de um filho. Muitas vezes, a gente não tem uma comunidade que nos ajuda. Muitas mulheres não têm mais mãe, avós. Eu não tenho mais a minha mãe. Não tenho... A minha avó já tá muito doente. Sempre trabalhou muito. Então, assim... É uma... Você não tem rede de apoio. Muitas vezes. A maioria... Eu conheço a maioria não tem rede de apoio mesmo. Mesmo quando tem, não tem apoio. E aí, muitas vezes, a gente começa a passar por cima de tudo. Achando que aquele deserto não vai acabar. E é onde a gente tem que se apegar mais ainda em Jesus, em Deus, em Maria. Independente de qual for sua crença, né? De saber que aquilo ali é passageiro. Não crie morada nas suas dores. Porque temos muitas dores. As patologias. A minha patologia... Logo que minha mãe faleceu, depois de quatro meses, eu tive o resultado... O médico falando que queria tirar meu útero. Fazer quatro meses que eu disse que minha mãe tinha partido. E ela partiu tirando o útero. Então, na hora que eu levei esse diagnóstico, eu falei... Uau! Peraí! É, eu falei que não, tem que parar. Para, não, não, não. Então, assim, é a gente entender que tudo passa, realmente. A frase do Chico Xavier nunca fez tanto sentido na minha vida. Tudo, realmente, tudo passa. Tudo, tudo, tudo passa. Então, tudo que passa e vai continuar passando, porque somos, como que é, somos espíritos tendo experiências humanas, né? Isso tudo vai passar. Só que o que a gente vai levar são essas experiências, são as nossas vulnerabilidades, são o nosso aprendizado com as nossas dores. Porque as dores, elas são grandes mestres na nossa vida. Na nossa vida. Exatamente. Então, e aí é o que acontece. Diante desse deserto, nós moramos nesse deserto, se a gente ficar na renação. Não tiver ação. Para olhar para tudo isso, né? Eu tenho, eu sou de enxaqueca. E eu sei que essa enxaqueca veio da minha mãe, né? De lá de trás. E assim, eu percebi, quando eu tô ciclando, eu tenho uma questão emocional muito forte, eu me aliviço de chocolate e enxaqueca veio. Ontem eu corri o risco, eu comi chocolate. Mas o porquê? Tô numa questão aqui interna emocional. Hoje, amanheci com enxaqueca. Eu percebi que tinha um remedinho ali pra aliviar, já soube 100%. Mas assim, não precisa de remédio, né? Precisa entender, lógico, diante dos sinais físicos em que cada um se encontra, é importante o remédio. Mas, se você começa a entender o que que acontece pra dor chegar, você começa a cortar o caminho inicial. Se eu não tivesse comido chocolate, talvez, ontem, acharia que eu não teria me visitado hoje de manhã. Então, é isso. Saber o que que esse emocional tá acontecendo também. O que que tá gerando essa emoção tão grande? O que que eu posso trabalhar na minha mente pra que eu possa mudar esse caminho, né? Trazendo assim, nós, eu sou terapeuta, mas, gente, eu vivo em cada dia, de cada vez, uma missão. Eu faço terapia também. O quanto é importante a gente tomar consciência de tudo isso, né? E aí, vários, vários, vários meses, estudando essa minha chateca, eu percebi. Hoje, ele falou assim, não, eu vou detonar no chocolate, vou destruir no chocolate. Eu falei, vamos ver se ela vai aparecer amanhã de manhã. Você teve a confirmação. Mas você vê que tudo isso vai pra um lugar que é do autoconhecimento. Sim. Então, sim, ter esse processo de ir de volta pra casa, que é um processo de volta pra casa, é o de voltar pra si mesma, da sua essência, porque a maioria de nós vivemos uma essência que não é nossa, que é das nossas ancestrais. Somos essa misturinha de todas elas. E gratidão, né, por todas. Porque sem elas não teremos aqui a vida. A vida chegou até nós por todos os desafios. Para melhorar. É, todos os desafios. Você imagina quantos desafios e quantas dores do feminino as nossas ancestrais passaram. De abuso. De abuso sexual, de abuso emocional, de doenças, né, de percas gestacionais, de abortos, de sofrer na carne mesmo, na emoção, sem ter apoio. A maioria das vezes sem ter apoio até de outras mulheres. Então, hoje, hoje a gente já pode fazer o caminho inverso. Hoje nós podemos fazer um caminho de olhar pro outro feminino e é tão importante o autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai te dar ferramentas, igual a Dani falou. Fabi, a Fabi, a Fabi fez o curso com a gente também, do coach. Então, assim, essas ferramentas vão me ajudar, vão ajudar você, a Fabi, a Dani, né, eu via... Elas vão nos ajudar, que é... Bom, eu sei que se eu comer chocolate vai me dar dor de cabeça, mas é uma opção, eu tô tendo a opção de escolher. Eu escolho comer chocolate e ter um prazer nesse momento. Porque amanhã eu vou lidar com a minha dor. Mas é consciente. Eu, igual, a minha endometriose, eu precisei tirar útero, eu fiz uma escolha. Eu mudei de médico, tudo, procurei outro médico, fiz uma escolha. Eu vou trabalhar a minha alimentação, eu vou trabalhar o exercício físico, eu vou trabalhar o meu emocional, né? Sobre terapeuta, a gente sabe a importância que é de trabalhar o nosso emocional, de fazer terapia. Pra ver se, depois disso, me dê um prazo, se depois disso o médico falar, ah, não tem jeito, nós vamos ter que tirar realmente o seu útero, ok? Eu não vou colocar minha vida em risco, né? Eu sou uma adulta. Então, fiz tudo isso. Até hoje, isso já tem oito anos atrás. Então, após um grande processo de autoconhecimento, de entender o meu ciclo, saber que, sim, temos quatro fases dentro do mesmo ciclo. Vinte e oito dias, nós temos quatro fases, mulheres. Nos comportamos de maneira diferente, quatro, cada semana. Eu percebo isso. Temos uma maneira diferente. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto escrita, criatividade. Cada semana, os nossos hormônios, isso é científico. Muita gente leva, ah, é bruxaria, é misticismo. Não é autoconhecimento, não tem nada a ver com isso. E, claro, as mulheres antigamente, sem a ciência, perceberam tudo isso e foram trabalhando com isso, com as fases da lua, o que é melhor para a terra. E aí, as pessoas achavam que era o quê? Bruxaria, o que é ciência hoje. Onde fomos queimadas. Fomos queimadas. Fomos centenas de milhões de mulheres. Alguns homens morreram queimados na aquisição. Por tomarem posse desse autoconhecimento. Então, hoje, a gente entendendo tudo isso do nosso corpo, né, eu funciono dessa maneira, gente, a primeira vez que eu ouvi isso, que foi há 10 anos atrás, foi a primeira vez que eu entendi sobre os meus ciclos, do meu autoconhecimento, 10, 11 anos atrás. Falei, eu não sou louca. Foi uma, assim, eu me senti liberta de uma prisão que eu achava a minha mãe louca. Eu achava, você é louca. Eu achava, você é louca, deve ser, mano, você tá de um jeito. Você tá de um jeito. Eu não sei como meu pai não te aguenta, sabe, julgava, julgava. Eu orava julgar, né, aquela adolescente insuportável. Então, depois da hora que eu ouvi isso, e aí eu comecei a ter os sintomas, às vezes, da minha primeira menstruação, foi libertador saber que durante 28 dias eu tenho quatro comportamentos. Eu tenho quatro mulheres aqui dentro de mim, que na menstruação é anciã, onde a gente se recolhe muito, a gente vai muito pra dentro, a gente não quer muito contato social, até mesmo com o nosso marido, com os nossos filhos. A gente não quer, a gente quer muito ficar pra dentro. E quando você vai adquirindo esse autoconhecimento, você já avisa todo mundo, olha, o meu período tá chegando, a minha menstruação tá chegando, o meu comportamento vai ser esse, esse e esse. E eu falo isso pra minha irmã. É natural. A minha irmã começou a praticar isso, né, com o marido dela, e ela não é muito desse mundo, nada, não, mas ela começou a ler e se entender, né. E aí ela começou a aplicar isso com o marido dela, olha, isso vai acontecer assim, depois é assim. E ele também foi ler a respeito. A gente mudou a comunicação deles. Mudou, porque ele começou a entendê-la e respeitar. E ele sabe quais as semanas que ele pode tirar o maior proveito daquela mulher, tipo, se tirar proveito. O que eu digo é ter uma afinidade melhor, ter um aconchego melhor, que ele pode abordar certos assuntos naquela época. Então, isso é autoconhecimento. Isso é dar exemplo pro outro de também se respeitar. Do homem também ter a capacidade de chegar, olha, essa semana tá muito desafiador no meu trabalho, então eu vou ficar mais calado. Então, se você me perceber mais calado, você vai me entender. É você também me entregar ferramentas pro outro, principalmente pro masculino, de ser quem eles são. E aí na próxima, aí acabou a menstruação, eu tô mais ativa, tô mais... Aí dá pra gente sair, dá pra gente ir restaurante, eu tô mais criativa. Depois tem outra fase, que é a fase da... Onde nós ovulamos, que muitas mulheres ficam todas fogosas, bem mais fogosas. A gente percebe, gente, o nosso brilho da pele muda, o brilho do cabelo muda, o nosso olfato muda. É científico. O nosso olfato muda. E aí a gente tá mais mãe. A gente ama cozinhar. Eu amo cozinhar nessa fase. A sua comida sai com tempero diferente, sim, porque você está diferente. Você está... O teu corpo tá propício pra doar. E até mesmo pra gerar. E aí tem todas as fases. Tem a quarta, fala da quarta também, que eu quero saber. Aí vem a próxima, que é que antecede a menstruação. Que é a famosa TPM, né? Que a maioria das mulheres odeiam. Então o seio às vezes fica dolorido. A gente fica muito delicado. A nossa pele fica sensível. O cabelo, cor do cabeludo às vezes fica sensível. A audição fica sensível. Porque a gente tá com muita ligação com a espiritualidade. E é onde começa o nosso declínio de energia. Nosso declínio de energia. E você quer o quê? Manter a mesma energia que você tava. Não tem como. Não tem como você falar assim. Ai, cadê aquela energia que eu tava ontem? Você já acordou diferente. Uau. E aí você tá tão conectada que é uma ótima fase pra quê? Escrever e criar. Ótima fase pra quem trabalha no marketing digital. Pra você colocar coisas muito bonitas no mundo. Muito conectadas com a sua verdade. Mas tudo isso quando você está conectada. Quando você está desconectada. Aí sim você vai saber o que... A gente fala TPM, TPM. É o tempo para meditar. E você precisa desses tempinhos só seio. Andando piloto automático, né, cara? Andando piloto automático. Acontece. Acontece. Show, hein? Olha só como o autoconhecimento liberta. Até a minha frase lá na Viu tá assim. Né? A liberdade é o destino. Mas o caminho é o autoconhecimento. Essa liberdade. Então pra gente começar a tomar consciência de tudo. Você começa a colocar tudo a seu favor. Né? Ó, hoje eu quero ficar quietinha e tal. Você vai ter um resultado diferente dentro da sua relação. Com o seu filho. A minha filha já fala. Ai, mãe. Você já tá de TPM. Então ela começa a reconhecer. Ela fala assim. Nossa, mãe. Agora nós, né? Começamos a ter TPM na mesma época. Então assim, são duas. Então assim, começar a reconhecer tudo isso. E entender. Quando a gente faz o diagnóstico. Porque não existe julgamento. Existe um diagnóstico. Você começa a tornar a vida muito mais leve. Entra até nesse sentido de diversão. Quando eu entro pra Netflix. E começo a ficar meio... Querendo ficar sozinha. Não entro pra festa e churrasco. Pode ser feito. Já tô no período ali. Que eu não sei qual que é o período. Mas tô na fase assim. Na sua fase feixeira. A gente fala na fase feixeira. A gente tem que fazer uma análise só sobre isso. E é de mistificar. E é de desmistificar isso. Mãe, você já está na TPM. Filha, assim. O tempo pra mim. O tempo pra mim. Por que? A gente sabe como consteladoras familiares que somos. Como o pensamento coletivo. Como o coletivo influencia. Super. E aí você acessa as dores dessas mulheres que sofrem. E aí em vez de você fechar essa comunicação. Você vai se conectar com a... Comunicação espiva. É. Você vai se conectar com aquelas mulheres que já estão num processo de entendimento. Que aquele tempo ali é sagrado. Que é a tenda vermelha. Que legal. Que legal. É, então. Tanto é que eu tentei desde o início desmistificar essa questão de... Menstruar é ruim. Né? Não é. Não é ruim. É algo pouco que está ali pra entrar num ciclo. Então, assim. Ai, cólica. É um sintoma de que está tudo bem. Está dentro do normal se ele tiver, né? Não sei se... Nessa sua leitura. Mas acontece que... A cólica, ela vai te mostrar que algo não está legal. Não está legal. Então, ela não tem... Não sentir cólica não é normal. Normal é ter uma... Normal é ter uma menstruação sem dor. Isso é normal. Eu não tive. Nem ela teve. Mas, assim. Às vezes, alguns sintomazinhos. Foi uma bolsa de água. Mas vem por quê? Porque, às vezes, você exagerou no chocolate. Tem uns dias atrás. Você passou por um estresse. Ou por uma tensão. E quando você tem tudo isso anotado. Porque a gente tem a mandala lunar. Onde você faz as anotações. E escreve. Aí você fala assim... Por que eu estou com essa cólica? Aí você vai lá. Olha na tua agenda. Ah, porque eu tive isso. Esse contratempo. Isso me estressou. E quanto mais o tempo passa, né? Mais a gente vai ficar chegando perto da nossa anciã. Que é a nossa pré-menopausa. Porque eu já estou entrando na pré-menopausa. Então, o teu corpo vai sinalizando mais forte ainda. Fica mais forte. Então, as tensões, elas somatizam mais forte no nosso corpo. Eu vejo que a minha avó, hoje, a gente tem que ter um cuidado com qualquer coisa que fala para ela. Porque é muito grande, assim. Ela sente muito. É tudo maior, assim. Então, o corpo sofre mais. Porque não tem tanta... A resistência, né? Que a gente tinha antes. Não é mais a mesma. Tanto emocional quanto hormonal. Então, esse cuidado agora é essencial para a hora que chegar na nossa menopausa. A gente tem uma menopausa tranquila. Bonita. Gostosa. Porque é uma fase linda a menopausa. A gente fala que é quando todas as fases estão em união dentro de uma só. A gente não precisa ciclar mais. A gente não precisa menstruar mais para lembrar que nós somos várias em uma só. Porque agora nós estamos ali plena dentro de uma só. Ansiã. Que é a sabedoria, né? Olha só. Então, tudo que é dor se transforma em um olhar diferente para tudo isso, né? Do que a gente vê desse feminino. Além dessas fases que a gente vê dentro de a gente, nós temos essas fases na nossa vida como função, né? A maternidade, a fase profissional. As fases da lua dentro do processo de... Olha só como é a ponta do iceberg, mas é uma ponta super importante para complementar todos os outros pilares da nossa vida, né? Sim. Dentro das funções que nós exercemos no dia a dia, essas fases que a gente passa desse ciclo, são fundamentais entender essas fases para encaixar dentro dos nossos pilares. Função materna, função mulher, função profissional, a função com a família de origem que a gente já aprendeu dentro desse universo aí das constelações. Estar em equilíbrio. Sim. E se complementando da outra. Isso é tão lindo, tão importante. Quando a gente reconhece isso dentro de cada uma de nós, acontece uma revolução realmente, uma grande transformação. A Marília perguntou qual a relação da endometriose feminina. A endometriose é uma patologia extremamente feminina, né? De... Tanto é que ela... Se você perceber, as mulheres endometriocas, que a gente chama as endometriocas, são guerreiras feridas. São mulheres que geralmente não aceitam ajuda, acham que dá conta de tudo sozinha. Tanto sozinha. Tanto sozinha. Eu vou, eu faço, mas ela se negligencia tanto, 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 que aí o útero começa a gritar, né? O endométrio, que é o sangue, ele começa a se afixar ali dentro do nosso ventre. Eu falo que a endometriose, ela me salvou. Ela me salvou. Ela me salvou, mas ela me salvou, porque foi através dessa grande dor, que é uma grande dor, né? Eu ainda tenho, mas hoje super convivo com ela muito bem, sem dores. Mas é isso, é você fazer o caminho de voltar pra casa, a conhecer os seus ciclos, a se respeitar, a realmente ter que mudar a sua alimentação, a movimentar o seu corpo, a suar mesmo, sabe? Fazer exercícios físicos onde você realmente coloca toda essa água pra fora. Eu fiz muitos anos de yoga, né? Mas três anos direto de yoga. Aí, onde a médica falou pra mim, cá, você precisa suar. A yoga é ótima, continua, mas você precisa fazer cardio, você precisa ir pra um exercício, ó. E aí foi onde eu comecei também, ajudou muito a alimentação, vitaminas. Por quê? Quando a endometriose, ela já se manifesta, porque já tá muito profunda a sua dor no final. A sua dor no feminino já tá muito grande. Então, muitas mulheres têm problemas com a sexualidade, não sentem prazer no sexo, né? É uma das dores do feminino. A maioria de nós, mulheres, não temos orgasmo. Mentimos que temos. Fingimos ter pra agradar o outro, porque assim foi passado lá atrás. E aí não nos achamos no direito de olhar pra sexualidade. E é um pilar muito importante pra qualquer ser humano, tanto pro homem quanto pra mulher. Sexualidade é uma base pra nós. Então, é a sexualidade, né? É a nossa saúde, é o nosso ciclar, é o nosso ciclo. É saber que você não é louca, que você cicla, que você tem hormônios. Seus hormônios são diferentes do masculino, do homem. O homem, ele é limpar. A doença, a doença, ela é o último estágio, né? Ela vem no nível energético, emocional, e aí ela vem no físico. Ela vem sinalizando, né, cara? E aí, quando vem no físico, é pra você falar assim, ó, peraí. Se você precisar parar e olhar o que tá acontecendo de errado nesse seu ciclo. Tanto emocional, tanto o que tá ali, ó. O que você ajustou dentro da sua vida, de forma equilibrada, pra conseguir... Não que ela não viesse mais sinalizar ali, dar o sinal de alerta, entende? Exato. Então, todo e qualquer... Igual a enxaqueca. Se eu entrar num ritmo certo, com a alimentação correta, jogar essa energia pra fora, melhorar essa questão de excesso de pensamento, a enxaqueca vai melhorar. Sim, né? Então, é pra isso que ela vem. Ela vem pra avisar, ela é sua mensageira, ela é sua amiga. Ó, tem algo de errado, você não sabe, não precisa se equilibrar, né? Muito legal esse... A maioria das pessoas, você pode observar as pessoas que passam, vamos falar pelo câncer, né? Como elas saem transformadas? Não são todas, mas a maioria saem transformadas, transformam. Então, assim, ela não vem pra te levar. Ela vem pra te salvar. Ela vem pra te salvar. Assim foi a endometriose, porque o médico colocou ali e falou assim, você pode morrer a qualquer momento. Essa endometriose afetar o teu fígado, lá vai pro teu fígado, lá vai pro teu rim, e aí não tem o que fazer. Aí eu olhei assim, opa, um bebê pequeno. Eu falei, não, isso não vai me levar. Então, foi onde eu comecei esse grande trabalho, né? De cura, realmente. Já era guardiã do ventre. Todo, eu falei, você tá falando com uma guardiã do ventre? Como assim? Mas ela, é isso realmente, né? É reconhecer. O olhar externo e o olhar com o interno, né? Reconhecer esse lugar. Reconhecer, tá, tá, peraí. Para tudo que eu tenho que me olhar. É igual você falou. A minha enxaqueca, você sabe o passo a passo. Mas muitas mulheres, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente tendo conhecimento, somos terapeutas, nós também passamos por grandes desafios. Mesmo assim, muitas vezes, nós escolhemos o caminho mais desafiador pra caminhar. Por quê? É mais forte, muitas vezes. Precisa doer mais. Pertencer. Você sentiu o que minha mãe sentiu? Como é que eu não vou sentir? E olha, minha mãe parou de ter enxaqueca depois que ela entrou na menopausa. Olha só. Então, é... Tá ligado esse olhar para os ciclos, né? Esse olhar para o ciclar. E olha, você tem uma menina aí. Ela falou, mãe, será que eu vou ter enxaqueca? Não. Precisa disso. Eu te liberto disso. Pode ser diferente de mim. Tá tudo certo. Sim, por favor. Adoro chocolate. Adoro chocolate também. Sim, assim como eu. A gente sabe o quanto o açúcar, ele detona a nossa saúde. A gente sabe disso, mas mesmo assim a gente gosta. Eu gosto, continuo comendo, mas uma quantidade bem... Prazer imediata agora. Bem, melhor. Agora, o que você falou é show. É uma escolha. Você quer um prazer imediato ou você quer uma dor futura? Eu escolho pelo... Né? Pelo prazer imediato. Mas olha a consequência no dia seguinte. Ai, gente. Sabe o que aconteceu? Eu não fui nem treinar hoje. Você tem uma ideia. Tenha aula de manhã às sete horas. Não fui treinar. E assim... E aí, daí gerou o que? Sentimento de culpa. Né? Aquele sentimento de... Como eu vou alimentar a minha culpa? Como eu vou alimentar a minha culpa? Chocolate. Ah, não, não. Hoje não. Não. Agora é coisa. Sim, eu posso alimentar a minha culpa fazendo uma caminhada mais tarde. Né? Eu fazendo exercício físico em casa. Ah, sim. Uma meditação. Sim, boa. Já começou. Tem várias... Dezoito andares. É. Dezoito andares aqui tem eu subo de escada. Vou fazer? Qual o problema? Tem que liberar ali aquilo. Sim. Mas é isso. Não só. Além dessas dores da doença... Ah, desculpa te interromper. Mas além dessas dores da doença, tem a dor emocional que vem através daquilo que a gente cria expectativa e nos frustra, né? Aquelas questões que estão muito ligadas com o mundo externo, que a gente não tem controle. E a gente lida com isso, né? Quais são as suas experiências aí em consultório? Da dor da traição, a dor do divórcio, a dor do... Sempre tá ali no mesmo ciclo de pessoas que você se conecta e não é aquilo que você busca. Então, assim, essas dores também são latentes e depois acabam virando assim, se você não tratá-las, né? Acabam virando uma dor física, né? Sim. Como isso, Kani? Como lidar com isso? É desafiador, né, Dani? Porque é o que você falou. Muitas... A gente não tem muito controle. A partir do momento em que eu me torno adulta e busco autoconhecimento, você tem opção. Você começa a conhecer os gatilhos. Então, são gatilhos, por exemplo. Gatilhos que é muito forte em mim, que era, depois... Até com o coach, depois, né? Com a formação e constelação, tudo, eu trabalhei bastante, que é a rejeição. É rejeição. E é um gatilho do feminino muito grande também, rejeição nessa dor do coletivo. E aí, o que acontece? Eu atraía muitas pessoas, muitas relações em que eu tinha que lidar com a rejeição. Depois que você começa a olhar, você começa a ficar muito claro. Essa pessoa, nesse momento, ela usou do gatilho da rejeição comigo. Mas aí você tem que perceber que nós atraímos o que somos. É desafiador isso? É, né? Dói. Como assim? Eu não sou. Como eu atraí essa peste pra minha vida? Hoje eu falo assim, são bênçãos pra nossa vida, que são mestres pra nossa vida. Tanto amizades, quanto relacionamentos. São mestres que o universo coloca ali no teu caminho pra que você aprenda e cresça com cada uma delas, né? A dor do divórcio, ela é muito grande. E realmente ela pode causar muitas patologias no nosso corpo, muitas feridas no nosso corpo. São muitos mercados. São grandes lutos em que, sim, dói. É uma estágio. Tem os estágios. Tem até uma live aqui que eu falo sobre isso, tá? Sobre os estágios do luto, né? O que a gente pode olhar, como olhar e passar por cada uma delas, pra aprender com elas. E tirar uma lição de cada uma delas. Mesmo as que já passaram e a gente não soube como lidar com elas, você pode olhar novamente e falar, bom, dessa daqui, eu tiro isso, isso e isso. Desse relacionamento, eu tiro isso, isso e isso. Mas a dor é inevitável, muitas vezes. Não tem como você se blindar da dor. Às vezes a gente não tem coragem, né? Tem muitas pessoas que não têm coragem de sair daquele ciclo doentio familiar, né? Porque é pertencer ao mesmo padrão de origem ou porque sentir culpa em relação aos filhos. E aí não enxerga que tá jogando toda essa responsabilidade de criança no filho. Porque, ah, eu vou, eu quero viver em família porque eu não tenho uma família. Ou eu quero, porque família é mais importante. Esse foi meu pensamento durante um bom tempo. Meu primeiro divórcio, pra mim, foi uma grande falha. Eu falei, cara, falei. Falei. Não vou dar pro meu filho uma família. Eu não entendia que a família poderia ser dada por mim. Eu e ele ali também. E que o pai ia continuar sendo o pai. Pai e mãe não separam. É, pai e mãe não separam. Na minha cabeça eu tava separando o pai e a mãe, né? Assim como meu pai e minha mãe se separaram. Então, eu falava, cara, não queria que ele passasse por isso. Mas eu também não estava ali pronta pra me sacrificar aquele ponto. Graças a Deus. Aí, depois de um casamento de 20 anos, novamente o divórcio. E agora com três filhos. Falei. Mas aí com muita consciência. Muito diferente. Era uma mulher adulta que tava ali dizendo o sim pra mim e o não pro outro. E o sim pros meus filhos. Porque ao mesmo tempo, você tem que perceber que aquela relação tá tão desgastada, tão desgastada. A única coisa que o marido e a mulher tão entregando pra aquelas crianças, são exemplos de como não ser. De como não fazer. E aí, muitas vezes, a criança entende que aquilo ali é o jeito certo de se relacionar. E como eu tenho essa consciência, essa consciência, não, não quero, para, não, para, para agora. Por mais que me doa e dói até hoje, é necessário o divórcio. Mas que dor você quer escolher, né? É uma escolha. É uma escolha. Qual a dor você quer escolher? Exatamente. Sobreviver dentro de um ciclo que não tá legal pra todo mundo, que ele não reflete. Ou de optar por uma dor que pode ser a dor do encerramento, mas começar um novo ciclo, talvez fique mais leve pra todos. E com o exemplo de que, sim, eu posso recomeçar, sim, dá pra ser feliz, sim, dá um sim pra você, principalmente pros nossos filhos, né? Eu sou filha de uma dificuldade, mas não tava legal. Meus pais viveram, eu fui a primeira. Três, durante 18 anos. É assim, quando eles se separaram, foi uma leveza pra mim. É um alívio. É um alívio. E a gente fica naquela, não, eu tenho que, na terra, eu tenho que fazer um desafio, eu tenho que trabalhar e tudo mais. E assim, hoje, é pai e mãe, porque eles moram em Curitiba. Quando eu vou lá, é pai e mãe, não existe pai ou a mãe. É pai e mãe. Pai e mãe. É muito difícil. Eles não se separaram, entende? Então, assim, lógico que fica na disputa. Você vai ficar um dia a mais? Boa coisa, assim. Me viu só pouco? Não, pra todo mundo. Eu tive que ter saudade, né? Eu vou lá, mas... Forma regrada, eu visito os dois. Mas, assim, foi super melhor. Às vezes a gente fica na mentalidade de ter aquilo que não é saudável para os nossos filhos. Exatamente. A minha filha mais velha, a minha filha mais velha, ela tem 15 anos, né? E eu conversei muito com ela quando isso aconteceu. Tipo assim, eu já estava, já era consteladora, ela já entendia bastante. Aí ela chegou para mim e falou assim, mãe, você está me fazendo um bem. Eu não aguentava mais. E ela falou isso para o pai dela. O pai dela ficou louco. Como assim? Eu só quero você... Ele achando que estava machucando ela, né? Em separando tudo. E ela falando, não. Para mim é muito melhor vocês. E ela falava para ele, eu achava tão bonitinha. Ela tinha 12 anos na época. Hoje ela tem 15. Ela tem 15. Ela falava para ele, pai, você continua sendo meu pai. Quem separou foi o marido e a mulher. Olha você assim. Ela fala isso até hoje. Não, meu pai e minha mãe continuam. Pai e mãe. Marido e a mulher não dá certo, mãe. Que louco. Ela separou dois sistemas diferentes. Tem nada a ver um com o outro. Por quê? Aquela criança que eu falei, ufa. O marido e a mulher separaram porque o marido não era bom. Porque a mulher não era boa. Mas aí dentro de mim, aquela pessoa não é boa. Porque eu sou 50% de cada um. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou resolver isso dentro de mim? Então a criança fica ali numa situação. Nossa, não. Meu pai, meu pai. Depois eu fui enxergar o porquê de tudo aquilo do meu pai. Toda a história dele. Quando você começa a compreender. E demora, né, Dani? Nunca mais nada. E demora essa compreensão a chegar com os pais. A gente compreende o amigo. A gente compreende o vizinho. Mas o pai e a mãe, a compreensão demora. E aí quando você estuda, toma consciência. Depois eu fiz até prazer, se tem que ir pra ele. Eu falei assim, pai, sinto muito. Eu não sabia da sua história. É, né, lógico que a gente não tem que perdoar. Porque a gente se torna maior que eles, perdoando. Então assim, mas tá tudo certo. Você deu o melhor que podia. Eles estão doidas. Tipo, eu não tô te reconhecendo. Até quando eu voltei do coaching. Eu comecei a... Voltei falando que eu amava todo mundo. Eles estão doidas, meninas. Que não estão acostumados. Não. A linguagem de amor é diferente. A gente tem as cinco linguagens. Não sei se a gente já aprendeu, mas... Sim. Quando você aprende de outra forma. A gente não faz de amor. Então assim, quando você começa a descobrir tudo isso, fica mais leve. Então mais tranquilo. Muito mais leve. E aí é o seu sim, né? O seu sim para o autoconhecimento. O seu sim para a linguagem de amor. Para a comunicação não violenta. Para a inclusão. Para o olhar. Sim, eu vejo você. Sim, você faz parte. Eu amo você. Eu vejo você. E aí meu pai... Aconteceu a mesma coisa com meu pai. Ele falou assim, não. Eu não fui um bom pai. Eu não fui um bom pai. Não, você foi o pai certo para mim. Você foi o pai certo para mim, né? E aí ele fica meio chocado, assim. Minha mãe, eu não tive oportunidade, assim, em vida. Mas nas minhas orações, eu converso muito com ela dessa forma, né? Você foi a mãe certa para mim. Foi o mais desafiador que foi a nossa comunicação. Foi o mais desafiador que foi a nossa relação. E muitas mulheres que têm patologias têm relações muito desafiadoras com as mães. Porque a relação com a mãe é uma das relações mais desafiadoras que existe. Porque é o mesmo sexo. É nossa fonte, foi a nossa casa, a nossa morada. E, geralmente, durante a infância é muito boa. Depois, quando a mulher, a menina, o bebê começa a virar menina e mulher, aonde começam a vir os grandes desafios. Que, quando a mãe não está em um equilíbrio bom, começa a haver uma competição, começa a haver uma agressividade nas palavras. E isso vem de gerações, que eu percebo, assim, com os meus atendimentos, com as mulheres que eu atendo, com a minha filha, e como era minha mãe com a mãe dela, como era minha avó com a mãe dela, que eu tive o prazer de viver isso, né? Minha bisavó com a minha avó, minha mãe com a minha avó. E eu vejo tanto que a comunicação delas eram desafiadoras, do feminino. Era tão de repressão, era um medo tão grande. Hoje eu vejo que elas têm um medo tão grande de tudo que elas passaram, que elas não sabem passar de outra forma, a não ser de uma forma muito violenta. Tanto agressividade na palavra, uma proteção, agressividade na palavra, uma agressividade, por que eu passei isso, 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 você não pode fazer assim, 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 assim. Então, assim, é a defesa delas, do feminino. Então, muitas de nós carregamos essa dor do feminino, das nossas ancestrais, das nossas mães. E isso é de extrema importância, a gente trabalhar e curar. Para as nossas filhas. Para as nossas filhas. É evolução, né? É evolução. É evolução e desuso. Isso é o uso, isso não é saudável. Todas as formas. O som de bola, tá? Olha que gostoso. Fechamos uma hora, hein? Uma hora. É um bate-papo bem bom. Gostoso. Nossa, tem tanta coisa, tanta coisa que a gente pode explorar. Essas fases aí que você colocou, isso aí é muito importante. Vamos fazer uma live dos ciclos femininos. Os ciclos femininos. Ai, adoro, eu quero aprender tudo isso. Que a gente explora mais cada uma, né? E aí entende melhor e sabe lidar melhor com a gente. E ter um olhar carinhoso, amoroso com a outra mulher. Com o feminino. Show. Bom, só marcar que eu tô dentro. Saber os comportamentos. Tô super curiosa. Vamos sim. Tá bom. Gratidão, Dani. Gratidão quem esteve aí com a gente. Quem vai assistir ainda essa live. Um super beijo. E ficamos por aqui. Aprendendo, né? Sempre. Envolvendo sempre. E olhando um olhar orgulhoso pro feminino. E mulherável. É. Pra aprender. Gratidão, minha filha. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Peraí. Tá me ouvindo? O seu tá mudo. Ai, peraí. Deixa eu só parar de gravar. Tá me ouvindo? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL